Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas aqui pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição, logo mais você vai ver. Alfenas promove a campanha do dia D de mobilização nacional contra a influenza e o sarampo. Passageiros reclamam da qualidade do transporte público prestada pela empresa Alfeaturem Alfenas. Hoje é o dia mundial de segurança e saúde do trabalho. A data é um marco para a conscientização. Recorde de divórcios, pandemia, contribuiu para a separação de casais. E você acompanha o Informa Alfenas, segunda edição, às 18h30, pela TV Alfenas no canal 33HD ou também pelas transmissões ao vivo em nossa página do Facebook e pelo nosso canal do Youtube. Eu aguardo você e até lá!